Pois uma pessoa foi presa suspeita de tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Militar em Novo Oriente de Minas. O repórter Fantoni Peço tem informações dessa ação policial. Aí Fantoni, o que foi apreendido, hein moço? Muito bem, Nicolás, é o que a gente sempre diz, né? Se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió cantou que no quilômetro 47 da MG 409 existia uma possibilidade de pessoas que faziam tráfico de drogas. Os militares chegaram ao local, observaram um casal e um entra e sai de gente numa casa. Com mais o reforço do policiamento de Novo Oriente de Minas, foi possível iniciar a abordagem ao imóvel. As pessoas tentaram fugir, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados. E a partir daí, Nicolás Medes, a polícia apreendeu uma grande quantidade, quantidade e variedade de entorpecentes. Duas pessoas, um adulto, um adolescente foram presas. Olha a mesa como é que ficou, Nicolás Medes. Cheia, dinheiro, porções de substâncias semelhantes a maconha, cocaína, isso vai ser verificado. Também dinheiro, tudo isso foi recolhido em torno de R$ 1.245,00 em dinheiro. Balança de precisão, comprovante de depósito, o caderno de anotações, Nicolás Medes. Essas anotações aí, que estão aí abaixo do dinheiro, elas são importantíssimas para que a polícia possa identificar quem são as pessoas envolvidas na atividade legal. Tudo isso foi apreendido, mais um adolescente, um infrator. Lembrando que 16 pessoas foram abordadas, 6 veículos foram fiscalizados. Então, Nicolás Medes é o trabalho da polícia militar na prevenção de crimes e, principalmente, impediu que todo esse entorpecente, toda essa mercadoria ilegal, Nicolás Medes, chegasse ao destino e contribuísse para a instabilidade social, Nicolás Medes. É, a gente vê o... Mas tira aí, Panterinha, olha lá, olha a quantidade de coisa que está sobre a mesa lá. Nossa, que Deus do céu, olha. É tudo que é tipo de droga ali instalada, né? Ó, cruz-credo, que bote.